Musculatura, velocidade, inteligência e genética. Essas são algumas das características dos animais ofertados no terceiro leilão Alagoas Quarter Horse. O remate promovido pela Fazenda Horizonte e os áreas RBM São Luís irá ofertar 51 lotes de animais com aptidão para provas de vaquejada e tambor. Nós estamos levando animais para a vaquejada, a maior parte da linhagem é para a vaquejada. Estamos levando alguns animais para o tambor, que é uma categoria que vem crescendo no estado e tem muito como crescer. Então a nossa genética é voltada para a vaquejada, para o tambor e algumas coisas da corrida. Nós temos alguns animais voltados só para a corrida também. Os animais produzidos na Fazenda Horizonte passam por rigoroso controle de qualidade. Nos cruzamentos, além das características morfológicas, eles apostam em aspectos como a pelagem do animal. A gente conseguiu aprimorar. Para você ter essas éguas dessa pelagem, que para mim é mais bonita, que é o bai amarilho, a gente tenta aprimorar na pelagem. 90, 80, 90% dos animais que nascem aqui na Fazenda Horizonte são de pelagem exótica, que é o bai amarilho, o tordilho, o preto, o bai bugzin e o rusilho. Então a gente tenta fazer esse trabalho também, se aprimorar a pelagem. E os cruzamentos sempre são estudados. São estudados um ano de antecedência, dois anos de antecedência. E agora ficou mais fácil, porque já começa a ter o resultado. Toda a criação de vaquejada demora muito para você ter o resultado. São 10 anos de projeto. Então é um projeto a longo prazo. E agora que está ficando mais fácil. No começo era difícil. Você imaginava que seria um grande cruzamento. Mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje a gente já tem a nossa própria genética aqui. A terceira edição do leilão acontece no Parque da Pecuária. Quero aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo para a terceira edição do leilão Alagoas Quarta e Rossi. Foi tudo feito com muito amor. A tropa foi selecionada a dedos, convidados selecionados a dedos. Os clientes e amigos. Esperamos a presença de vocês dia 16 na apresentação dos animais. Às 20 horas lá na Pecuária. E o leilão dia 17 na quinta-feira a partir das 19 horas. Contamos com a presença de todos vocês.